Salve, salve molecada do canal, sejam bem-vindos a mais um episódio de StumbleGuys No canal, meu game favorito, caralhinha, se você curte StumbleGuys, pega no like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho aí Pra não perder nada aqui, vem comigo aí, gente Primeira fase Em jungling world Lá o doidinho lá, como é que eles vão, como é que eles vão Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem pra conseguir passar aqui, mano Eita, moleque, passei ali, hein Não era um final, mas se fosse, eu ganharia Primeira foi, hein, galera Eita, moleque, não é um final, mas se fosse, eu tenho que ter fos, você, eu não tem que ter fos, você, eu vou te ter fos, oi, eu vou te ter fos Agora vai ficando sério, hein, galerinha Agora o bagulho é sério, mané Ai Oxe Não, mano É, galera, acho que não vou conseguir não, hein Nossa, ele lê demais aqui Nossa, ele lê demais Ah, só tem Ah, passando, maluco Foi por pouco é essa, hein, galerinha Finalzinho, Space Race, hein Aqui pode ser sorte também, hein, galerinha Pode ser sorte, hein, pode ser sorte, hein Pode ser sorte, hein Pode ser sorte, mané Tem três ali, que se cada um escolheu um lado Ih, moleque Cada um escolheu um lado Bora ver quem vai ser o campeão, hein Vou pela equipe, vou pela equipe, hein Ih, o Zorozo foi eu Ah, brinca, mané Ah, copião Tá aqui em cima, meu irmão, hein Primeiro lugar certo, maluco Não deu outra Não deu pra isso, galerinha Levei, hein Tamo junto É nóis Toféuzinho aqui, hein É isso aí, galerinha Se você curte essa vitória Deixa o likezão aí Se inscreve, compartilha E ativa o cinema Pra não perder nada Então